Deus é aquele que está no controle da sua obra e ele tem projetos maiores para fazer até então e depois trabalha sozinho, ninguém peleja sozinho, a gente trabalha em grupo, a gente soma a igreja não é para dividir, é para somar, multiplicar, canta um, canta outro, prega outro, contribui é feito a obra de dízimo na oferta, a obra missionária, o trabalho cresce, o nome do eterno Deus é bonificado e nós louvamos o nome de Jesus Cristo que reina e vive no meio da igreja, glória a Deus eu acho que vem nós o sal desta terra corrupta e corruptora, pode não, a terra está encambando para o fracasso final mas a igreja é a noiva de Cristo adornada, o Espírito Santo está em nosso meio e aonde nós chegarmos nós temos que mostrar a diferença para este mundo pobre, glória a Deus a palavra alimenta, a palavra nutre, a palavra dá crescimento, a palavra fortifica, a palavra intensifica a palavra faz crescer, a palavra aumenta a fé, a palavra ilumina a nossa vida, glória a Deus romper a noite, glória a Deus e vamos, aiado dia, louvando o nome do Senhor, porque a presença dEle nos dá alegria, nos dá satisfação a presença dEle nos aconchega, nos alenta, nos aquece, a presença do Senhor nos traz satisfação na alma, oxalá que este dia logo aconteça e que a gente vire um dia glorificando a Deus e que as pessoas passem lá fora e fiquem assustadas e dizendo o que é isto, é Jesus é o Espírito Santo, trabalhando no meio da igreja, glória a Deus glória a Deus quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a nossa redenção está se aproximando, a meia noite nossa está chegando, nós não queremos cair da janela e morrermos nós queremos estar dentro do cenáculo com muitas luzes e dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus depois as inefáveis, que nesta noite, esta janela seja aberta somente para que o Senhor Jesus entre e lhe tome conta da nossa vida para que nós não a vemos aleluia glória a Deus aleluia não é como era antes perdeu o brilho do Espírito Santo de Deus perdeu a sensação do Espírito Santo por causa de uma janela você que me ouve do outro lado, fecha esta janela para que você não caia grande será a tragédia na sua vida você tem que estar dentro quem está dentro participa quem está dentro sente um valor para o outro quem está dentro presta atenção no que está sendo falado quem está dentro é nutrido quem está dentro é fortificado já venha para dentro, não fique fora não porque nesta noite o Espírito mata saia da janela urgentemente serão grande será cada e se cai morrer e se não tiver um homem a mulher de Deus, você vai ficar postulado e vai perder a bênção de Deus que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus Cristo amém amém